É... Boas, pessoal! Passado um ano! Oh... Uns belos meses! Bem, como é que é, pessoal? Aqui quem fala é o Assassin, Doutor, para quem não me conhece. Sou aqui o Doutor da Zona. E estamos aqui com os Rhino Team, que também já não sei o que falar há bastante... O que é que tu queres? Vai-te foder... Bruno! Obrigado, Bruno! É Helio! O que é que nós vamos fazer hoje? Primeiro eu vou fazer aqui uma coisinha enquanto estou a streamar. Esperem um segundo. Se não se importar. Ah, o que é que... Ah pá, é daquelas coisinhas que têm que ser feitas. Este modo de jogo é... TEM a de ser trazido para o canal, como é óbvio. Estou a tentar aqui fazer uma coisa, não é? Ah, melhor. Estou a tentar aqui. Estou a tentar aqui. Umu... Estou a tentar aqui. Umu... Ok, bora lá, lego, lego, para quem não sabe como é que isto funciona, já vim a seguir também, é que eu mando, é bem, é bem, mas com a consola ligada, sim, também dá jeito, também para casa também dá jeito, tá, mas não é só ligada de carregar no botão, eu aconselhava também a ligar a ficha, porque senão, pá, pode haver alguns problemas, e se não espetes lá um garfo, é tudo bem, mas também podes fazer isso, mas não aconselho, não faças isto em casa, faz no Mac. Bem, vamos lá, ah pessoal, falta aí o Mirrors, vocês devem ter umas saudades dele do caralho, não, ninguém tem saudades do Mirrors, mas ele já vem, ele não mora, ele foi lá ali no cu, estão a ver, Só um pá, antes da live, ó pá, para abrir um bocadinho o buraco, não é que é que ele já não esteja muito aberto, mas, vou falar em cuio, vou falar em buraco, Puta que pena, ah, somos nós a esconder, perfeito, eu é logo um móvel, móvel, Ah, também eu, Ah, meu Deus, quem é, é isso só móveis, isto aqui parece o IKEA, puta que pariu, Ah, sou um saco de lixo, é uma coisa que para acaso tem muito a ver comigo, Olha, sou um stop, sou um stop, por favor, Olha, sou um sofá, por favor, um sofá, mano. Hum, mano, eu sou um saco de lixo, por acaso não sou um stop, sou um sinal de proibido. Sou um sofá. Opa, eu não sei como é que não me viram, mas que não viram, não viram. Mas a equipa era um filho da puta, pira-te maluco. Suba a escada, suba a escada, suba a lixo. Sim, suba a lixo, suba a escada. Tenho que passar para ali sem que ninguém me beija. Mas eles falem, amém? Battlefield? És tu? Quem é o sofá ali a passar? Não sou eu. Está aqui o sofá... O sofá assim a correr, olha ele ali, olha ele ali. Help me! Uma coisa é certa, o sofá passou por dois gais, acho eu, e ninguém o viu. Falou que está mal para me descobrir. És o que? És o meu mesmo? Não, sou um sinal de proibido. E estou mesmo num sítio estúpido porque tenho um carro atrás de mim. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Amigo, não venhas aqui, amigo. Amigo, vá lá. Pá, isto aqui é uma diversão. Estou aqui no meio, ninguém me beija. Vai-te embora, isso mesmo, obrigado. Sabe-me de onde é que eu estou? Acho que alguém vai notar. Se calhar não. Quem és? Este lá. Atrás de outro lá. Eu acho que sim. Não sei porque cheira-me que sim. Já passaram aqui dois gajos. Cheira-me que... Provavelmente vão-te ver. Agora está aqui mais um. Amigo, não venhas aqui, amigo. Meu Deus. Que puta. Isto agora virou português no sofá. Ai. É que eu estou a soviar e o gajo está tipo foda-se. O que é que anda para aqui? Eu uso o Ario, sua piranha. Olha o sofá ali. Olha, tens um gajo atrás de ti, o sofá... Pera, eu ajuto, eu ajuto. Anda cá, anda cá, volta aqui. Maluco, apareceu ali um gajo que começou logo a disparar e já me ia arrebentar o saco todo, mano. Volta aqui, sofá. Do lixo, do lixo. Olha o saco. Estou aqui, mano. Estou aqui. Estou aqui. Sou uma máquina de levar roupa. Meio de mapa. Meio de mapa. Isto também já parece que a gente está na Media Market, um coerado. Estou aqui, mano. Estou aqui, por favor. Por que que eu vou controlar aqui? É, não sabias. Me chamam loucos. Eu ia pensar que isto me ia dar notificação no telemóvel que tu estavas a fazer live para o canal da equipa. Mas não. O que é que me parece? Novo vídeo de Juliana Guin. Cadê o pisco? Não estou a fazer para o canal do Clare. Estou a fazer para o canal do Clare. Estou a fazer para o meu canal. Estou a fazer para o teu? É. O primeiro para ver esta merda do que, cadê o pisco? O primeiro para ver esta merda do que, cadê o pisco. Cadê o pisco? Ai é! Cadê o pisco? Ai meu Deus, lego. Ai meu Deus, esta a ligar um bocado isto. Ai meu Deus do sábio. Que bocado, né? Espero que não haja nenhuma melancia, porque se não vai aqui um tutti frutti que vocês até vão ver. Está alguém a ver? Só sei uma coisa, não sei. Só sei, eu a dizer, perdi-me no que a dizer. Só ia ser proibido. Isto as vezes há-me gandaleio. Olha, olha, olha aqui um sinal de stop. Não é um sinal de stop, é um sinal proibido. Está um gajo aqui para dentro. Meu, vim para aqui também. Estou a subir aqui muitas vezes. Eu não gosto de pessoas que querem subir para mim. Oh, cala-te, Juliana Goens. Onde é que está o caralho o sinal de stop? É, em cima não creio que vai estar. O gajo passou para aqui, filha da mão. Olha, há 3 reais aqui, mano. Olha uma mesa. Olha, olha, que ela foge. Guero, eu vou pegar o teto de... Eu vou pegar. É, pera, já vi o sinal, já vi o sinal. Onde está isso? Depois perdi-me outra vez. Foda-se da para o gato. Onde está ele ? Também estou a lagar, mas pronto. É, estou a lagar. Não vai ser fácil isto também. Oh Ribas queres fazer tu live que eu to a lagar isto não ta muito fácil? Esta merda ta um bocado fudida que eu to a lagar mas eu sei que não é da live mas pronto Não estou a prov... como é é? Oh oficiero melhor de depois Oh eu to a ver uma caixinha aqui que lê Caixinha é fácil de matar Ribas É faz tu live que eu to a lagar Faz a seguir então Ah pá eu acho que vou tirar agora porque eu to a lagar isto não é É vou tirar agora Pá que soa agora